Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Desta vez aqui mais um vídeo de Mir 4, o Mir 4, o famoso Mira Queria agradecer os comentários e os likes do último vídeo, referente ao poder ideal para matar e fazer as missões E matar qualquer monstro do mapa do Mir E dessa vez aí estarei fazendo aqui o vídeo referente à questão e atributos do personagem Como que você faz para saber os status ou os atributos, o que isso significa? Você vai clicar simplesmente em cima da barra de energia E vai ter aqui essa tela que é a informação de estado do personagem Que no caso seria tipo os status, os atributos Do lado esquerdo você tem um i aqui, eu não vou ler tudo isso daqui, então vocês pausem o vídeo Mas seria a questão referente a PK, o Player Serial Killer, o Player Killer, o jogador assassino E você pode também alterar entre os modos aqui que também vai estar escrito aqui Então pausa o vídeo agora aí, quando você pausa o vídeo você já deixa o like, já deixa o comentário Já compartilha com seus amiguinhos Às vezes você pode colocar aqui atacar apenas utilizadores, mas a câmera está em cima Então na tela de vocês aí, abram isso, no Mir 4 E do lado esquerdo bem lá embaixo está assim, ataque apenas utilizadores Deixa eu sair aqui da frente Estão vendo aqui? Ops Aqui, bem aqui Então esse off ou on, você vai ignorar os monstros Você vai atacar sua player Ah, mas eu sou uma arqueira e a arqueira atravessa se o player for para meio de monstros Mas a prioridade quando você está no PVP massivo é só atacar jogadores Então você não ataca monstros Às vezes aquilo dali você coloca e fala Cara, eu não consigo atacar monstro nenhum E você está no pacífico aqui Lembrando que para atacar jogadores Você tem que mudar para leal, hostil ou carniceiro Cada um tem o seu atributo aqui Por exemplo, leal você só pode bater em quem está com uma reputação É simples assim Não tem segredo Então se você pensa assim Ah, mas eu queria poder atacar os players Daí você vai ter que virar hostil ou carniceiro Que tem aí, de novo, cada regra tem um atributo, um pré-requisito que acaba pedindo Por que eu não estou com o meu personagem aqui principal, que é a minha arqueira Estou mostrando esse personagem aqui Porque eu jogo com a arqueira no celular A arqueira está aqui Acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês aí A questão aí Deixa eu ver se eu acho que Aqui, vamos ver se vai focar Minha arqueirinha está aqui Ops, eu converti meu guerreiro Então ela está aqui Não sei se eu vou conseguir mostrar o poder dela também na câmera Vamos ver 73 porque eu estou minerando Daí eu estou com a build de mineração Então assim A gente vai fazer com base nesses status aqui Nesses atributos do Minha continha que é a mula Uma conta Out Bom pessoal HP deriva de hit points É a quantidade de vida que o teu boneco tem Se isso daqui zerar, você morre Basicamente isso E toda vez que você clicar em um atributo aqui Você vai conseguir simplesmente ver O tanto de vida Seja por level do teu personagem Seja por equipamentos que aprimoram Seja por pedra do demônio Seja por espírito Seja a quantidade de constituição A quantidade de x As conquistas que você fez lá Nos prédios da conquista Com a quantidade de codex As técnicas do clã E esse outros aqui Eu não consigo ter Informações Aqui da onde vem Pode ser algum buff Específico Do personagem Então Aqui só está como outros É meio nheca Mas fazer o que? Está aí Beleza? Então HP é basicamente vida São pontos de hit Ou seja Você pode tomar essa quantidade de hit Se alguém vier E bater em mim 32 mil de dano Ele vai me dar hit kill Praticamente Entendeu? Já a mana Que é o MP Ou seja Mana points Significa a energia Que você tem Para usar habilidades Mas eu Aposto que até todo mundo Se pergunta Eu vi outros vídeos Do pessoal falando De atributos E tudo mais E eles tem ali A questão Da debilitação Que diz que os japoneses Os asiáticos Lá Os coreanos O pessoal investe muito Em aumentar O sucesso De debilitação E aumentar A resistência De debilitação O que é esse negócio? Então De novo Sem enrolação Eu já vou soltar Aqui No começo Do vídeo Já Se vocês quiserem Seguir tudo O que é cada atributo Porque é muito simples Ah Mas vale a pena Investir Isso aqui Cara Late game Fim de jogo Compensa O jogo vai sempre mudando Sempre tem uma meta Tem momentos que você vai estar Por exemplo Level 60 ou 70 Você vai querer investir Mais em vida Para aguentar mais No PVE Para resistir Mas você quer tancar Você quer ficar vivo Ah mas meu dano Está muito baixo Então você vai mudar Vai querer buscar Mais ataques físicos Ou ataque mágico De feitiço Mas a debilitação Algumas habilidades Vamos aqui no maisinho Elas penem Como requisito Se você clicar Aqui em ascensão E for na última Que quando tiver level 10 O pessoal Aqui está escrito assim Debilitação Eu não lembro se no guerreiro Tem alguma habilidade Que possa estar causando Debilitação Tá Então Aqui eu vou ter que caçar Com vocês ao vivo Agora eu não me preparei Para essa parte do guerreiro Eu sei que na arqueira Só tem Um único Habilidade Que utiliza O debilitação Que assim Você pensa O que é debilitar Aí você vai lá Joga no Google E no Google Está lá Descrito Que é simplesmente Você pegar algo E deixar mais fraco Ou seja Seria como se fosse Um status negativo Ou um debuff Que nem o pessoal fala Ou seja Vai diminuir A tua velocidade Para correr A tua move speed Então Que nem aqui Eu estou percebendo Que Muito provavelmente O guerreiro Não tem debilitação Porque não está Escrito em nenhum momento Aqui Então para que Que você vai colocar Para que Que você vai colocar Aqui Debilitação No guerreiro Né Pelo menos Eu não achei nada Aqui Se eu passei batido Paciência Investida Bárbara O que mais tem No guerreiro Aqui É Derrubar E Estum Né Agora Mas e o puxão Do guerreiro Né Aqui ó Defesa Redução do dano Debosa Ser utilizado Quando tiver Com estunado Né Aumenta a evasão Eu já vou falar De evasão também Mas O guerreiro Para debilitação Cara Não tem nada Entendeu Então é bem engraçado 0% de probabilidade De atordoar O personagem Pode ser que esteja Traduzido errado Pode ser Infelizmente Acaba que acontece Muito disso Acontece demais Que Né Essa questão De E Tá com 0% Aqui No level 10 Pode ser que os caras Erraram mesmo Não colocaram Mas é bem engraçado Porque O que mais tem Para dar dano É o esmagamento Ah mas o que é o esmagamento É o dano crítico Basicamente é isso Aqui Os caras colocaram Muitos status Que a gente já vai Até conversando Sobre isso Né Mas enfim Vamos lá É Então acho que Tá respondido Aí Se eu não me engano Debilitação Vai ser usado Mais para a classe Mágica Então provavelmente Feiticeiro Eu tenho um outro personagem Aqui que é Mago Que é feiticeiro Deixa eu dar uma olhada Assim Bem rapidinho Aqui Porque as vezes Compensa você Deixar mais forte Aquilo que o seu personagem Tem de melhor Entendeu Então assim Deixa eu ver Deixa eu ver se tem Alguma aqui No mago Não Derrubar Papapá Daí você fala Ah mas os coreanos Investiram um monte Em debilitação Porque significa Que é para Dar o debuff Né Mas cara Se você já tem O stunar Se você já tem Atributos específicos Para derrubar E daí ele diz Que eles testaram Todos E etc Mas se você já tem Algo muito A mais Para isso Por exemplo Cegar Cegar É uma debilidade Entendeu Você Deixa o cara Silenciado Isso Para mim Aqui no meu personagem No que é arqueira Né É bem interessante Tá Então tem Esse atributo Aqui Nela Né Que ela tem uma chance De colocar o status Ali Até desmagamento Porque as vezes Vocês tem que ler Então não adianta Você pegar e seguir A build lá Full debilitação Do coreano Né Sendo que Para o teu personagem Não tem Ah mas Gudu Eu quero Ter sucesso De stunar Detordoar Então você vai investir Em mais Aumento Do sucesso Detordoar Entendeu Ele tem um atributo próprio O que eu acho Meio estranho Porque assim Eu não li O algoritmo Eu não sei Como que é O algoritmo Do próprio jogo Tá O código Fonte Então assim É A gente só tem que Tipo Ah vou fazer teste Eu vou perder tempo Ah mas o pessoal Lá da Coreia Já fez Eu vou investir Em debilitação Quando tiver Com os itens Laranja Com os itens Vermelhos Porque esse é o melhor Status Não sei o que Daí agora Lançaram um vídeo Da arqueira Full dano Que tem full crítico Mas é Que nem tinha No próprio Terra online Que tinha O dano do PVP E a redução De dano de PVP Toda essa Margem de dano Tudo que tiver Aqui Pra aumentar Por exemplo Esse personagem Aqui Ele tem dano crítico Aqui Aí tem mais o esmagamento Então tudo isso daqui Se soma Entendeu Só que é óbvio Que também tem as reduções O que na minha opinião É muito atributo Que as vezes pode perder Alguma coisa Então vamos Vamos lá Vamos terminar aqui Vamos logo aqui Pro que interessa Eu já falei Eu só foquei na debilitação E esmagamento Esmagamento É basicamente Só crítico Entendeu Você pensa Ah mas eu vou esmagar O inimigo no chão Não Esmagamento É basicamente Crítico Toda vez que eu tiver Com a minha arqueira E que tiver O cara sendo marcado Ele A arqueira Que ela tem uma habilidade Que ela marca o alvo E quando o alvo Tá marcado Que é tipo um punho Assim Né Uma mãozinha De um murro Né Amarelinho Cara É 100% De crítico Então ela nunca Vai errar o crítico Tipo se a pessoa For marcado Com aquilo Só que o que acontece Por exemplo aqui Escudo da névoa venenosa Tem esse status Tá O vendaval Do golpe de dor Que é um tipo Ela sai correndo E dá um chute E pula pra trás Entendeu Então aquilo Acaba marcando Só que daí Eu preciso aumentar Meu sucesso De debilitação Pra pegar Esse atributo Segundo os coreanos Eu não sei Porque minha debilitação É muito baixa Entendeu Então assim O que que eu pretendo fazer Cara Meu foco né É fazer evasão Evasão de crítico Pra parte de defesa E aumentar o máximo Que eu conseguir em crítico Isso carqueira Tá Aumentar o máximo De crítico Aumentar o máximo De dano crítico Aumentar o máximo De dano de esmagamento Aumentar o máximo De dano de pvp Dano de monstro É pve Então Tanto faz Whatever Pra mim Né O dano de boss Que é pras expedições E tudo mais Aumentar o dano de habilidade Toda habilidade Que você Toda skill Toda habilidade Toda skill É uma habilidade Então assim Se você já tem A própria habilidade Você vai aumentar O dano dela mesma Então é meio Redundante isso Eu achei muito Idiota Na verdade De certo ponto Os caras colocarem Assim Ah aumenta o dano De habilidade Mas cara Você só usa A habilidade O jogo inteiro Ah mas tem o dano comum Ah que eu matei os caras E tal Mas ele é muito baixo Se você for comparar Né Essa questão do dano De habilidade É baixo justamente Porque tipo É muito bullshit Entendeu É um negócio Que você pensa assim Cara vale a pena Investir nisso daí Olha Até certo ponto Cara Vale Mas Depois você para Você vê assim Que não Não tem muito sentido E tal Mas você acaba Meio Tipo Você acaba parando Pra pensar um pouco assim E depois Ah beleza Eu vou Vou investir nisso Mas Enfim Tudo que aumenta o dano É bom Ah mas se As minhas habilidades Já dão dano de esmagamento Ok E agora Além do dano de esmagamento Eu vou aumentar o dano Da minha habilidade Só que eu só uso a habilidade Então eu vou aumentar Os dois danos Sim É roubado É Mas é o que tem no jogo Entendeu Tem o dano de habilidade E tanto o dano de habilidade Quanto Aumentar o dano de esmagamento Aumentar o dano de pvp Aumentar o dano De todo o ataque Tipo Eu fico pensando Eu fico pensando Por que Que a WeMaid Criou Vários status Pra aumentar a mesma coisa Vocês entendem? Ah mas Gudu É Eu não entendi Por que que Assim Se eu aumentar só esmagamento Vale a pena? Se eu focar só Em Todo o dano Vale a pena? Cara Não é que não vale a pena Você fazer essa diversificação Você focar numa coisa Você vai falar Vou fazer Full Ataque pvp Vou fazer full Ataque debilidade Cara É o conjunto Porque o que que acontece? O próprio codex Você não consegue Só aumentar uma coisa Você aumenta várias Você precisa Queira você Ou não O jogo te impõe isso Entendeu? As vezes você tem Você não vai conseguir Só colocar em ataque físico Entendeu? Você não vai conseguir Só colocar em ataque crítico Você não vai conseguir Só colocar em sucesso Detordoar Porque Ele limita Tipo O sucesso detordoar Até onde eu estava encontrando Seja você Full lendário Ou full codex Ele funciona Mesmo que você consiga 100% O jogo nunca vai te dar 100% De fato Tá? Na prática Assim Ele não funciona desse jeito Entendeu? Então Qualquer coisa que for Sucesso detordoar Sucesso de debilitação Sucesso de silenciar Sucesso de derrubar Se você conseguir Se você conseguir Dentro do Mira Ou de qualquer outro MMRP A não ser que o Mira Seja totalmente bugado Porque ele é Mas enfim Eu não cheguei lá ainda Então assim Se você tem 100% Nesses atributos De taxa De sucesso Isso aqui Cara Ainda assim Você vai errar Porque nada Que em alguns jogos São 100% Mesmo que você tenha 200% 1000% de chance De sucesso Entendeu? Ainda tem aquela questão Cara O monstro é 10 level A mais do que eu E eu não consigo Estunar o bicho Ah Mas o bicho é 10 levels A menos Estuno muito fácil Que é o ator do ar Ah Eu consigo Por quê? Porque tem essa disparidade Também Entendeu? Não é A fórmula matemática De todos os jogos Não é só isso Então o que acontece Você pode Colocar 100% Em tudo aqui Mas no final das contas Não vai ser 100% Entendeu? Ah Mas por que Aqui a evasão Não é em porcentagem A evasão é em número Igual a precisão Entendeu? Tipo Ah Eu tenho Nesse boneco aqui Eu tenho 400 Significa que eu vou errar mais E tal Cara Eu tenho um exemplo 2 mil pontos de evasão Na arqueira 5 mil pontos Pô Quanto o cara tem que ter Pra me Acabar me acertando Ali de precisão Eu vou fazer um personagem 100% Evasão Né Então assim Será que a evasão Ela funcionaria Se o cara Tivesse tentando Aplicar um stun Né Porque o stun Às vezes O ator do ar Ele tem chance De dar dano também Entendeu? Então o jogo Aqui tem muito atributo Tá? Então eu quero explicar Pra vocês Como que funciona De fato Na prática Pode ser Alguma coisa Má Má não Pode ser alguma coisa Bugada E mal programada No próprio jogo Em si Então assim Façam o personagem Testem Verifique o que você esquece Se você esquece Se é full dano Que eu já vi que Não compensa Compensa você tentar Ficar Equilibrado Pra ter defesa Pra sobreviver Já foi percebido Que as vezes Você tem que fugir Esperar o cara Gastar todas As habilidades dele E errar Pra depois Você vir e combar No cara E o cara Não tem o que fazer Sabe? Aquele tipo Ah O cara pensa Que tá ganhando Tá ganhando Você vai lá E bum Explode o cara Numa jogada só Eu canso De fazer isso Com personagens Que tem 7k 5k a mais Beleza? Então eu sei Que eu falei 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 Não fui Mostrando Pra vocês Aqui o que é Basicamente tudo Né? Mas enfim É Vida É o HP Mana É uma energia Que você precisa De fato Pra conjurar As habilidades Ou magias O ataque físico É se você for Um personagem Como se for O guerreiro Como se for O lanceiro Como se for A arqueira Né? Eles dão mais Ataque físico Do que ataque De feitiço Feitiço seria Os magos em geral Tá? O mago E tenha As vezes É Ali por exemplo O taiwista Que é tipo Um sacerdote Que ele usa Tanto ataque físico Quanto ataque de feitiço Entendeu? Ah Mas eu preciso focar Num deles Eu como sou arqueira Eu foco mais Em ataque físico Armas com ataque físico E a própria classe Tem duas A usar ataque físico Não que eu Eu vá ter Algum ataque de feitiço Que vai fazer Alguma diferença Só no poder Mas enfim Né? Isso Isso faz parte Do próprio jogo em si Né? No fundo Na moral Não faz diferença nenhuma Eu ter ataque de feitiço Na minha arqueira Precisão É Pra você ter Mais chance De acertar Com mais facilidade Seja skill Seja Ataque normal A evasão Aqui De fato É Você desviar E não tomar o dano Digamos É o melhor atributo De todos Porque a pessoa Até ataca E simplesmente Você não toma nada Você passa batido Diferente Diferente daquela esquiva Que você usa O shift Aquilo lá Diminui 30% O dano Que você leva Entendeu? Então aquela esquiva É bem legalzinha Né? Bom Defesa física Eu não preciso falar Né? Ela reduz O total De ataque físico Que você vai levar E defesa contra feitiço Que é muito importante Reduz O dano De feitiço Que você iria tomar Basicamente isso Entendeu? Então você toma menos dano Se tiver As suas defesas Já com invasão Você não toma dano Nenhum A mesma coisa Funciona aqui Pro crítico Esse crítico aqui É uma taxa de crítico E aqui A evasão de crítico É uma taxa pra você Ah, o cara Deu evasão Ele já não anulou aqui? Já? Já anulou Ah, mas agora tem que ver Se o dano vai ser crítico Ou vai ser um dano normal Né? Só que que nem eu falei A arqueira Ela tem o poder De marcar as pessoas Se a pessoa tiver marcada Ela vai dar sempre 100% de crítico Então tipo Não tem como você Ter evasão de crítico alto Porque você vai tomar dano Entendeu? Tipo É 100% de crítico Então nessa questão De porcentagem A skill pelo menos Revela isso Ah, mas ele pode tomar 20 de dano crítico Pode? Antigamente eu ia nos boss Cara, eu tirava 30 de dano do boss É muito ridículo Porque o boss É muito forte Hoje às vezes Eu tiro 300 Tiro 100 de dano Então às vezes Ter defesas Né? Que nem eu falei Se vocês não sabem No que investir Invista no básico Esqueça essas porcentagens De malucas Que tem no jogo aqui Que às vezes Só serve pra confundir Invista mais em ataque físico Invista nesses números Inteiros aqui Porque eles vão causar dano Vão diminuir o seu dano Entendeu? Então vamos lá O aumento do ataque de esmagamento Porque tem algumas habilidades Eu acho isso daqui Muito bullshit Entendeu? Porque por exemplo O dano de esmagamento Já é o ataque crítico Então é duas coisas Que fazem a mesma coisa São dois atributos Que fazem a mesma coisa Eu desculpa falar Mas eu acho ridículo Eles terem colocado Isso no game Mas eu polio O dano de esmagamento Porque realmente Quando a arqueira Usa a chuva de flechas Dela Ela diz lá Que causa Dano de esmagamento Só que eu tenho Meu crítico muito Mais elevado Do que meu próprio Dano de esmagamento Isso é um fato Do mesmo jeito Que eu tenho Meu ataque de pvp E minha redução de dano De pvp Alto Entendeu? Ou seja Eu sei que a maioria Dos personagens do jogo Tem dano de esmagamento Tem dano de pvp Tem dano crítico Então eu invisto Full invasão Full Pra defesa Full redução de esmagamento Full redução de pvp E sabe Nesses status aqui Ah você aumenta O teu ataque De dano no monstro Cara Só o básico Eu não pego atributos Assim Eu fico roletando Putz Dano de monstro Roleta Eu tento focar Meu personagem mais Pra pvp E não pra pv Que é Player versus Invernumonte Então assim Do pvp É player versus player Então isso daqui Vai somar Com dano de esmagamento Que vai somar Com ataque crítico Que vai somar Com o teu ataque físico Entendeu? Menos né Redução de defesa De evasão Etc Pra entrar o dano Lá no inimigo Tá Ataque de boss É a mesma coisa Aqui Aqui é mais dano Em player Aqui é mais dano Em monstro Aqui é mais dano Em boss Propriamente dito Né Aí aqui De novo Que eu falei Você só usa habilidade Pra bater Então pra que ter Um aumento Ataque de habilidade Cara De novo Bullshit isso daqui Entendeu? Ataque de habilidade É a mesma coisa Vai somar É porque eles quiseram Colocar assim Cara Não precisava É só pra encher Programação Porque o cara Vai pensar Pô cara Eu vou colocar Em full Ataque de habilidade Mas cara Meu esmagamento É o que manda Na minha arqueira Então pra que Que eu vou colocar Ataque de habilidade Se todas as Tipo Não faz sentido Entendeu? A habilidade É as próprias habilidades É a própria skill Se você quiser aumentar Ataque de habilidade Todas as tuas habilidades Vão dar muito dano Então você vai ignorar Ataque de esmagamento Que tá linkado Diretamente com Ataque crítico Digamos Você vai Ah eu vou ter Um baixo dano No ataque crítico Cara Daí é você Que vai ter que testar Entendeu? Aí é com você Faz ali um personagem Full crítico E full dano De ataque de habilidade E vem nos comentários Conta aí o que aconteceu Aí agora Aumentar de todo o dano É outro negócio genérico Só que ajuda Mas é pouquinho Entendeu? Nisso daqui De todo o dano Eu tenho Na minha arqueira aqui 15% Esse daqui Se entrar No No Em tudo né Porque o dano Ele tem que passar Da evasão Tem que passar da defesa Então ele aumenta Ele entra em algum momento Ali Depois Tipo todo o dano Ou seja Isso daqui ajuda Aumenta o ataque Da habilidade Aumenta o ataque de boss Aumenta o ataque No monstro Aumenta o ataque No pvp Aumenta o ataque No esmagamento Aumenta o dano De ataque crítico Então tipo De novo Pra que ter um aumento De todo o dano De ataque É outra coisa genérica Agora Esses sucessos aqui E isso é interessante Porque se você quer Paralisar E você tem muita habilidade De detordoar Ah não sei se vale a pena Investir nisso daqui Cara De novo Faz o teste Stun é stun Entendeu Aqui você só vai Paralisar o cara Quando você paralisa o cara Entra o que? O dano da tua habilidade Então Esse cara aqui Tá somado Com o detordoar A debilitação A gente já falou O sucesso de silenciar Quando você silencia Alguém O cara não consegue Usar skill E mano É muito chato Isso daqui Sério Eu já fiquei Usando skill Eu tive que fugir 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 Porra Que negócio Chato Sério E eu também Tenho skill De silenciar Que as vezes Eu fico pensando Cara Como é que eu ganho Daquilo Esse cara É porque justamente Os caras não conseguem Usar habilidade É muito massa Entendeu Então assim Eu acho muito legal Né De certa forma Tá Então tipo Os caras não acontecem nada Aumenta o sucesso De derrubar A minha arqueira Ela tem sim Habilidade De derrubar Só que Tipo Cara Ela é focada Mais no dano Pro É focada mais No dano Desmagamento Entendeu A minha arqueira Ela não é focada A ficar dando Derrubada Nos caras Ela derruba Porque derruba Entendeu Mas é uma skill só Agora o lanceiro É full Derrubar Então se eu quiser Enfrentar lanceiro Tranquilo Eu vou colocar Mais resistência A derrubar Só que as vezes Todo mundo fala É a classe meme Porque o lanceiro Tenta derrubar as pessoas E não consegue Porque Cara O lanceiro Tá usando habilidade Aí você esquivou Aí ele vem Pra cima de você E você pula pra trás Chuta cara Isso de arqueira A dinâmica Então assim Vale a pena investir De certa forma Eu não foco nisso Eu não foco em derrubar Mas assim Pra mim Que status que tem que vir Numa pedra Ou item perfeito Pra minha arqueira Cara É esmagamento É dano de pvp É derrubar Entendeu Aumento de todo ataque Sabe tipo Estum Porque eu tenho Mas se não vier Não tem problema Agora eu não gosto Quando vem ataque de monstro Ataque de boss Ataque de habilidade Meu deus cara Sabe eu não gosto Desses status Eu prefiro mais status Voltado pra Questão de esmagamento Né Que é tipo Você derrete a vida do cara Aí Regeneração De porcentagem De hp Cara Mesma coisa Você vai estar parado Sem tomar dano Vai passar 10 segundos Vai regenerar um pouquinho Sua hp lá Isso é bom pra minerar Porque o bot Tá te batendo Agora Aumentar xp de caça É pra pv Você tá farmando Aumentar o ganho de energia Em 2% Isso daqui é quando Você tá coletando Aumentar a probabilidade De obtenção Cara Isso daqui aumenta As chances de drop De vir mais coisa De vir com mais frequência Né Do mesmo jeito Que tá interligado aqui Com a probabilidade De obtenção de sorte Que quando você vai abrir baú Ou quando você vai matar um boss Tem gente Eu também Já tenho aqui O meu set Na minha arqueira De sorte Só que o que que acontece Parece que eu Assim Eu tenho 14% De sorte E cara Tipo a sorte pula Assim ó Tipo Pum Sorte azul Sorte azul Sorte azul Daí pum Sorte roxo Eu falei caramba Eu fiz o teste Eu matei esses dias Cara 3 boss Com O meu set de sorte Ele tem Se não me falha a memória 25% Deixa eu até abrir ele aqui Na minha arqueira Ó Ele tem 25,5% E o de obtenção Ele tem 67% Só que quando eu uso O meu full De obtenção Lembrando que Isso sem pergaminho Eu tenho 81% E 14% Ou seja Minha sorte de 14% Ativa mais do que Eu tenho 25% de sorte É muito bizarro Só que a minha obtenção Tá em 81% Que nem eu falei pra vocês Isso sem usar os pergaminhos Porque tem os pergaminhos Os scrolls ali De obtenção Que seriam esses caras aqui Se não me engano Aqui é XP Esse daqui Aqui é moedas Cadê? Aqui ó Obtenção Aumento mais 8% Então cara De meio em meia hora Tipo Quando eu tô farmando lá Cara aumenta aquilo lá Mas daí Dropa bastante Cara Eu fui no pico 2 Eu fui no pico 1 Eu fiz as As estratégias Na medida do possível Dentro do meu Do meu Do meu possível E realmente E por incrível que pareça Tem Então tipo Não é um negócio assim Sem pena em cabeça É um negócio possível Você colocar a obtenção E é o primeiro atributo Que você vai buscar Desde quando você começar O jogo Eu sei que eu tô falando muito O vídeo já ficou grande Eu não vou apagar Vai ficar por isso mesmo Tá Então Paciência Né Mas assim Ai sorte Cara No começo do jogo Você tá level 20 Você não precisa focar nisso Ah mas quando que eu vou focar em sorte Cara Depois que você pegar Todos os codecs Do patch azul Do patch verde Que você já tiver completado Aí você pode tentar Fazer Né Os personagens ali De sorte Mas não Né Que são os itens de sorte Tá Aqui eu acho que eu não tenho Nenhum Nesse boneco aqui Que seria O item de sorte Esse daqui é de stun Esse daqui é de resistência Esse daqui é de caça Então basicamente No começo do jogo Você vai colocar Só obtenção Nos seus personagens Só obtenção Entendeu Pra aumentar a chance De você dropar mais Mas aqui como eu tô minerando Tô nem aí Ah mas minerar aumenta Também a obtenção Aqui quando você tá minerando Se eu colocar um set de sorte E começar a minerar Vai começar a vir coisa boa Cara Não sei Eu tô com obtenção aqui Eu acho que isso daqui Já é muito que o suficiente Entendeu Com essa conta Vai fazer acho que Mais ou menos Uns 25 dias Que eu tô minerando Com ela Então assim Olha o tanto de material Que eu consegui Tipo né Que eu poderia Ou posso vender No mercado Mas isso daqui Vale quase nada De De Como é que eu posso explicar Ah Vale muito pouco Cada mil Vale 10 Cara Então tipo Né Eu tenho acho que 14 mil Eu tenho 140 de gold Mas enfim É conta alt Não sei quando que eu vou passar Os dracos pra cá Enfim Então assim O status melhor aqui É probabilidade de obtenção Ah mas aqui tem a redução De cooldown de habilidade Se você não tiver mana suficiente Nem adianta investir nesse atributo Mas é pra você poder usar a habilidade Mais rápido Entendeu Só que daí Você só bate com a habilidade E você precisa dar um burst Num cara muito rápido Pum 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 Aí é você que sabe Se você tem tipo Sei lá Feiticeira que vive de habilidade Porque A arqueira Ela tem uma mobilidade Muito melhor Mas a habilidade O feiticeiro Não tem mobilidade Ele precisa realmente usar É As habilidades Freneticamente Então é Você pode fazer uma build Fulmana Eu não sei como é que você vai fazer Teu feiticeiro Entendeu Mas paciência E outra aqui É o Zé Mineirinho Que é a aceleração do tempo Tipo De mineração Eu tenho hoje em dia 52 2% De mineração E eu minero 6 segundos Tipo De 7 pra 6 Que vai muito rápido Assim sabe Tipo Tá em 7 Aí muda pra 6 rapidinho Mas é porque Faltou Uma Faltou uma Uma Picareta de minério verde Num dos pets Lá E eu não tenho pet vermelho De mineração Mas tem gente que tem Mineração aqui Em 110% E minera Com 4 segundos De velocidade Então o cara Minera muito rápido Sério Muito rápido Aí tem o tempo De aceleramento De recolha Que só serve Pra recolher Ervas O aceleramento De recolha Ele não serve Pra energia A energia Tem Outros espíritos Ali Que vão dar Aumento Então é diferente Uma coisa Você pode investir Eu prefiro O de recolha E o de mineração Eu foco Primeiro nesse Depois eu tenho Uma build Só Pra recolher Nos meus espíritos Azuis E mesclo Com os verdinhos Ali Aumentar o efeito De poção Espírito Tesouro E habilidade Isso daqui Cara É útil Quando você tem Só nos espíritos E tal Porque Uma poção Vai curar mais Do que aquilo Então é bem Sugestivo A mesma coisa Pra mano E aqui A quantidade De recuperação De HP De habilidade Cara Eu testei Isso daqui Coloquei Item lá Na minha arqueira No espírito No patch E usava habilidade E nada Então Esse aumento De quantidade De recuperação De HP De habilidade Eu acredito Que é só Pro taiwista Só pro healer Pra ele curar mais Quando ele joga Habilidades de cura Ou você que tem Alguma habilidade de cura Pelo menos na arqueira Por enquanto Não abriu nenhuma Eu sei que o lanceiro Tem a ultimate Dele que cura Que é a lança E ele recebe vida De novo Então talvez Isso daqui funcione Pra deixar a pessoa Mais tanker A pessoa vai usando Habilidade Vai ficando mais tanker Vai usando habilidade Vai ficando mais tanker Talvez pro guerreiro Que eu já vi ali Que ele também tem Algumas habilidades O guerreiro tem Algumas habilidades Ali Que ele tá dando porrada E tá recuperando vida Entendeu Então tipo Fica meio que mortal E a princípio é isso Mas ah O que que eu invisto Pro meu personagem O que que eu invisto Pro meu boneco Cara Eu Pra minha arqueira Eu gosto da parte do dano Eu gosto daqui assim Ou eu bato Ou eu corro Entendeu Né Antes eu falava assim Cara ou eu bato Ou eu morro Eu gosto de vir Burtar e acabou Porque Ou Porque assim Tipo Você tá lá Num 5x5 Geralmente eu tiro Um x3 É eu contra 3 É eu contra 5 É eu contra 4 Ah Não seria melhor Você ter mais resistência Pra ficar matando Os caras assim E Cara É bom Mas eu tenho Uma mobilidade Muito grande Carqueira E as vezes Dá lag Eu jogo pelo celular Entendeu Então assim As vezes dá muito lag Tipo Trava Aí eu falo Putz cara Aí eu já não sei Se o que aconteceu De travar Se foi o cara Que me stunou Porque tipo É muito frenético O pvp Você pensa assim Ah o pvp É só clicar E deixar no automático Eu também utilizo automático Mas eu fico assim No botão E eu não consigo Porque eu não uso O pc pra jogar Que nem eu falei Eu uso mais aqui O celular Então cara É tipo aqueles Moba de celular Entendeu Pra mim A arqueira funciona Muito bem Porque é igualzinho Moba de celular Você não fica lá Entrando no meio Dos caras de arqueira Entendeu Você tenta Se você tiver em grupo Cara Você vai fazer Backline e acabou Você vai ficar lá atrás E tipo Tenta focar o objetivo Que a tua equipe Tá querendo que você Que você mate ali E já era Entendeu Então assim Se você de arqueira Conseguir Marcar uma pessoa Pra ativar o dano De esmagamento E conseguir Dar uma chuva De esmagamento E o cone Da ultimate Da arqueira E matar Sei lá 20 ou 30 Só nisso Cara Tá excelente Você de arqueira É full dano Ah mas a arqueira Tem que resistir Cara Ela tem mobilidade Pra isso Treine sua mobilidade Treine um pvp massivo Tipo tentando fugir Utilize A habilidade do pulo Que deixa ela imune Utilize o invisível Pros cara Esquecer de você Então assim Isso é até legal Porque a arqueira Ela é uma assassina Então eu não sei Se vai vir um personagem Que fica invisível Pra dar counter Na arqueira Entendeu Ah mas ela tá quebrada Ela quebrada Cara Eu acho que eles não vão Mexer em habilidades Os caras tão muito mais Preocupados com outras coisas Dentro do jogo Né Eles tão preocupados De arrumar questões aí De script De algoritmo E blá 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 E mimimi Então assim Eles não tão Nessa Nessa vibe Assim tipo Ah vamos Colocar um debuff No Personagem da arqueira Vamos colocar um debuff No personagem do lancer Vamos colocar um buff No personagem do Taiwista No personagem do Guerreiro Me desculpe Mas assim Eles não vão Fazer essas questões Tá Por que que eles não vão Pelo menos não agora Porque pra eles não compensa O jogo tá dando uns crash Dando uns bug Tá dando os bots Os hacks ali Então assim Não compensa pra empresa Ficar se preocupando Em equilibrar os personagens Pra pvp Gente me desculpe Ah mas então vai continuar quebrado Vai Daí você faz uma build Que dê redução De evasão de crítico Dê redução de crítico Ou você faz full dano também Ou você mata Ou você morre Porque eu já vi O que que acontece Quando um cara vem Full dano Pra outra pessoa Que também tem dano Morre aquele Que tomar Que tiver Mais evasão Fica vivo É simples assim Vai entrar E acabou Marcou o cara Já era Paciência Não tem o que fazer Entendeu Então minha arqueira Vai ter full dano Chega lá Pum Derreteu um Dois E acabou Ah mas você vê Que nem os coreanos Que jogam lá Ah os caras Fazem as builds louca Dele Não cara Mobilidade O cara vê a animação Tem uma internet melhor Tem um computador Mais rápido Porque eu vi que eles Jogam pelo computador Então assim Se ele consegue Se esquivar da habilidade E se ele consegue Usar a habilidade dele Pra ferir o outro E ele fica rodeando E tal Cara É mais estratégia E posicionamento Entendeu É um ADC Cara Arqueira é um ADC Ah mas e como que eu jogo De guerreiro Que eu vejo que tem Guerreiro que faz crítico Porque guerreiro quer matar E tal Minha humilde opinião Guerreiro ele mata com o tempo Já teve guerreiro que era Eu corria Corria e tentava matar o cara E eu não tinha dano E o cara vivo atrás de mim Resistindo Resistindo Aí os coreanos chegaram E falaram assim Cara No late game Quando você tem lá 250k de poder Contra outro cara Que tem 230k de poder Vence quem tem mão Em mobilidade Vence quem conseguir Porque o dano Entra muito rápido O cara que tem 250k Consegue perder Para um cara que tem 230k É muito louco Cara Isso no X1 Porque eu vi o vídeo Do coreano lá Desafiando Contra o amigo dele Ele de feiticeira Ele ia lá E o guerreiro Vinha Batia Mas ele dava um jeito De sair para o lado Porque assim As classes que não são range Elas sofrem muito mais Isso é um fato Porque elas sofrem Muito mais Tentando chegar perto Se aproximar E as vezes a habilidade Não reseta a tempo Então é um negócio chato Para as classes Que são Melee Que batem de perto E para as classes Vendida é muito fácil Taiwista Então que tipo É o cara imortal Do game Que ninguém dá nada Assim Só que tipo Ele não tem dano Para entrar Ele tem 2, 3, 4, 5 mil Cura Então tipo Ele fica vivo E te batendo Fica vivo E te batendo Você fala Caraca mano Taiwista chato Entendeu Eu estou sem dano Para matar alguns Taiwista ali Que estão com 5k Mais de poder Do que eu Infelizmente Mas todo mundo Que tem o mesmo poder Que eu Cara Eu consigo deitar No x1 Tranquilamente Tem várias pessoas Que eu já consegui Matar Né Que eu falei Caraca Esse cara Está de brincadeira To me Porque eu falei Pô o cara Aparecia forte Ou o cara Não manja de pvp Tomou todo Daí o cara Volta Tentando me matar Eu vou lá Fujo 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 Acerto Uma duas entradas Papapá Derreta o cara De novo Daí eu fico pensando Cara Por que ele veio Morrer de novo Que cara bizarro Sabe Tipo Então assim É Expertise Ah Guido Mas eu te matei 5, 7 vezes O que acontece Às vezes eu vou testando O meu limite O cara tem ali 2k a mais de vida Do que eu 6k a mais 8k a mais de poder Mas eu quero enfrentar o cara Pra ver como o cara Se locomove Aí eu vou lá E ranco Tipo 80% da vida do cara 99% Como aconteceu Com o MS Thunder Só que depois Eu morri duas vezes Três vezes Aí começou A vir no meu personagem Né Que quando você morre Você ativa um debuff Tá Você fica com efeito De redução De defesa Se você morre muito Você fica com Com uma Não é negatividade Que fala Mas é como se fosse Um debuff É que eu não tô com Nenhuma conta morte Agora aqui Mas você fica com Um coraçãozinho Trincado A ser o ícone Perto da Da sua vida Ali E infelizmente Acaba que acontece isso Tipo Você não tem O que fazer Porque tipo Você já tá tomando Um debuff Que reduz A sua defesa Reduz Todo o teu poder Aí tipo Você tá todo Estrupiado Né Mas acho que é isso Galera Eu já falei De todos os status Fiquem com Deus Curtam Compartilhem o vídeo Se vocês quiserem Eu acho que não tem Muito mais Pra mim Ficar enrolando Vocês E cara Boa sorte Muito cash Muito dedo Conexão Que não De lag Né Mas é bom É bom Que vocês Se animem Quando vocês Vêem Aqueles PVP Dos Kurianos Que tem Full cash Estão com o mesmo Poder E as vezes Os caras Usam mais Estratégia Porque realmente As vezes correr E fugir É uma estratégia Entendeu E as pessoas As vezes não Valorizam Cara o cara Tá correndo demais Tem uma olhada Sempre se você Tem habilidade Entendeu Não adianta você Só ficar Dando Dando normal Entendeu E eu Cara se eu tô full Combo é muito Difícil eu morrer Sério Não é porque eu não morra Mas é muito difícil Eu gosto dos meus PVP Só que eu não vou Conseguir trazer vídeo Gravações E etc De PVP Com o meu personagem No computador Eu tava fazendo Alguns testes Pra ver se eu consigo Transmitir a tela Do meu celular Pro meu PC Pra daí mostrar Alguns momentos De PVP E tudo mais Eu caçando Alguns caras Que é muito engraçado Os caras Me caçando no pico E as vezes Eu fico enfesado Esse tempo atrás Eu enfrentei Três personagens Nem lembro Que guilda era lá Que era uma guilda argentina Aqui do S Nem sei que servidor Esse daqui Acho que é o S21 Sul-americano 21 E cara Eu tipo Tirava 80% Da vida dos três Só que claro Como eu só tava em um Eu não tive Habilidade Suficiente Porque De novo Tô treinando Pra enfrentar E conseguir matar eles Eu não conseguia Separar eles Mas quando eu Finalmente Depois de muito tempo Acho que foi Sei lá 20 minutos depois Eu conseguia Separar um por um Aí tinha um cara Que era 86k E eu consegui Aí até que eu consegui Entrar em um cara Explodir o cara Aí fui no outro Explodir Eu falei Cara Vocês estão em três Agora que vocês estão em dois Ou que está em um X1 Eu tô explodindo vocês E foi muito engraçado Porque daí os caras ficam bravos Mas acho que é isso E cansei de morrer Por ser pego de surpresa Também na covardia Que eu tava Ausente Ou minerando E tudo mais Mas de novo Faz parte do jogo Estressa Quando os caras Ficam perseguindo Porque tem Alguns personagens Que estão perseguindo Aí no X71 Com o Power Debus Porque você fala Cara Vocês não vão minerar aqui Mas cara Eu minero em outros vale Eu minero em outros pisos Entendeu É simples assim Às vezes eu vou lá no piso 1 Fico minerando em bichão Piso 1 Fico minerando em piso 2 Fico minerando No piso 4 Tem vários pisos Cara Que eu fico minerando Com as minhas mulas Eu fico alternando Então tipo Paciência Aí já foi dito várias vezes também Que o pessoal Que tá fazendo esse Power Debus É porque não quer Deixar O outro personagem Mas Outros personagens Dominar o servidor deles Já foi dito isso também Entendeu Então É triste É triste Nesse momento Que eu tô gravando Esse vídeo Eu tô aqui no 3F Da Serpente Daqui a pouco Vem o cara que mata Eu vou pra outro Simples Eu nem me estresso mais Eu vou pra outro É azar Só que eu acho Sacanagem Entendeu Porque daí depois Chega os coreanos no servidor E explode esses caras Aí eles ficam chorando Uh Num vôlei Daí eu falo Mas cara Quando você ia matar Uma alt lá Porque eu matei Tua alt no pico Mata no pico Cara E ponto final Tá dando erro crítico Não sei o que que é Vou ver isso daqui Vou fechar Vou abrir Enfim É isso Até o próximo vídeo E fui Não se esquece de curtir Compartilhar Se inscrever no canal Deixar aquele comentário maroto E até o próximo vídeo